Bom pessoal, aqui é o Neto Prado e nessa foto eu tenho o exemplo de um animal da raça Nelore e um animal da raça cruzado Aberdeen Angus com Nelore. São duas das variabilidades genéticas mais utilizadas em engorda no sistema tropical. Eu gostaria de destacar as principais estratégias que a gente utiliza para esses animais. No caso do Aberdeen Angus, o principal a ser explorado nele é a sua precocidade. Então esse é um animal excelente da gente investir de forma intensiva na sua suplementação. Lógico, sempre ofertando um pasto com bastante folha, folha de boa qualidade. E se apertar ele na intensificação com suplementos mais energéticos, a gente consegue terminar ele muito rápido. É um animal excelente para a gente terminar precocemente, em torno de 24 meses ou até 20 meses de idade. Não é um animal interessante para a gente ficar levando ele com suplementações mais leves durante um período muito longo. Já por outro lado, o Nelore, ele suporta muito bem isso. Tanto na precocidade, lógico que ele expressa menos do que o cruzado em termos de precocidade, menos do que o cruzamento industrial, né? Porém, ele consegue levar por mais tempo. Caso eu queira prolongar a engorda desse animal, ele suporta continuar depositando carcaça sem apresentar perdas no seu rendimento, sem representar perdas na sua conversão alimentar. Então, estratégias diferentes para genéticas diferentes. Porém, as duas se utilizadas de forma correta, apresenta altíssima rentabilidade. Legenda Adriana Zanotto